Bom, bora então olhar aqui pra dentro do nosso espaço aqui do Brasil, porque o Palmeiras tá em alta e a presidente do clube, Leila Pereira, minha gente, eu digo pra vocês que eu acho que ela tá até mais em alta que o Palmeiras, né? Ela tá indo muito bem, né? Porque além, claro, de colocar o Palmeiras em níveis estratosféricos, né? No que diz respeito à administração, à conquista seguida de títulos, ela também tá com um pezinho lá na seleção brasileira, né? Como chefe da delegação da seleção nesses amistosos que nós acompanhamos na Inglaterra e também na Espanha, e ela não conseguiu escapar daquele famoso trote tradicional pra quem estreia na seleção brasileira. Ao som do cantor Roberto Carlos, a Leila soltou a voz. Vamos escutar, veja. Meu nome é Leila Pereira Sou presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras Como já falei inúmeras vezes A única mulher presidente De um clube da Série A E Série B Sei tudo que o amor É capaz de me dar Eu sei, já sofri Mas não deixo de amar Vamos lá, gente! Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi Maravilhoso! E o apoio no fim é tudo, né? Maravilhoso! O pessoal adora uma festa também, né? Esse momento é bom de descontração Afinal de contas, com uma vitória e mais um empate sofrido Que era pra ter sido até uma vitória do Brasil, talvez Foram bons resultados alcançados pela seleção A gente tava precisando desse respiro, né, Muriel? É, e jogaram bem também, então é ótimo É hora de comemorar e de celebrar